Fala galera, beleza? LB Guys na área. O vídeo de hoje talvez seja o último vídeo do canal e vocês já vão entender o porquê. Aqui na minha frente eu tenho um pacote, que acho que é um dos pacotes mais esperados desde que eu comecei a montar o Voyage, que é o assoalho do lado esquerdo, lado esquerdo, lado do motorista. Eu consegui comprar o assoalho completo e graças a vocês, porque esse assoalho aqui eu comprei com o dinheiro do YouTube. Faz mais ou menos uns oito meses desde a última vez que eu recebi o dinheiro do YouTube. Dessa vez, esse mês eu recebi uns pila também, não foi muita coisa, mas foi suficiente para conseguir comprar o assoalho aqui inteiro. Ele acabou de chegar, acabou de chegar mesmo, só que tem um porém. Ah, na verdade eu até queria agradecer a vocês, né, porque graças a vocês que me acompanham que está sendo possível aí tornar esse sonho realidade. Mas tem um porém, cara, tem um porém. Esse assoalho aqui eu comprei escondido da minha mulher. Eu espero muito que ela não veja esse vídeo, inclusive. Porque o que acontece, tá? Para quem não sabe, eu já comentei isso em outros vídeos, mas para quem chegou novo no canal eu vou explicar. Ah, eu e a minha mulher a gente está construindo uma casa e quem já construiu sabe que é muito difícil construir. As coisas estão absurdamente caras, então é tipo, tem que comprar material toda hora, é cara, aí o cara acaba estourando o limite do cartão, aí tem que dar uma parada na obra, daqui a pouco consegue de novo e aí vai. E eu falei para ela que esse dinheiro que viesse agora do YouTube, eu ia pegar todo ele para comprar material, só que eu peguei uma parte, já vou contar quanto é que eu paguei nesse assoalho aqui, não foi caro até, foi barato. Mas eu peguei uma parte desse dinheiro para comprar esse assoalho, mas ela não sabe disso, cara. Se ela ficar sabendo, cara, ela me mata, acabou o canal, acabou o Voyage, acabou tudo. Então eu vou abrir junto com vocês aqui, é uma conquista bem bacana para o projeto, vai dar muita diferença no carro. Infelizmente só deu para comprar desse lado, o do outro lado eu não achei, eu queria só ele parcial, mas eu não achei parcial. Mas enfim, vamos abrir aqui agora da molhada e, ah cara, pelo amor de Deus, já deixa o like aí, meu. O cara comprar peça escondido da mulher, o cara tem que ser muito macho, hein, tem que deixar o like aí para contribuir. E, ah cara, comenta aí também, eu quero saber se você que está me vendo aí já teve que comprar a peça para o seu carro também, escondido da sua mulher. Comenta aí para a gente ficar sabendo. Então depois da vinheta, vamos abrir aqui para ver como é que ele é. Vamos abrir aqui então, eu trouxe a tela aqui para trás, para vocês entenderem, se localizar, a minha oficina fica aqui, aqui atrás de mim, tá? Aqui é uma parte dos fundos que a gente guarda, uma estralha e eu trouxe, o cara acabou de me entregar isso aqui, cara. Quando eu vi que o entregador chegou, eu senti que era para mim, eu fui lá correndo, peguei e já trouxe aqui para cá. Então ela nem viu que chegou, tá? Na real eu estava pensando agora, antes de abrir aqui, daqui a pouco eu vou falar para vocês quanto é que eu paguei até. Eu estava pensando em dizer que foi um inscrito, vou dizer para ela que foi um de vocês que me presentearam com esse assoalho. Eu acho que é uma boa desculpa, hein? Vamos abrir aqui então. Tá aí o assoalho então, cara, olha só que top. Só fiquei agora meio chateado e o negócio que eu realmente não prestei atenção nas fotos é que essa parte aqui, eu achei que ela vinha até mais aqui em cima, ó. Porque o meu eu acho que ele está podre. Puxa, eu acho que ele está podre até aqui assim, mais ou menos. Eu vou até ali dar uma conferida daqui a pouco, vamos olhar junto lá. Mas, cara, é muito boa essa peça e ela foi barata, tá? Esse assoalho aqui eu paguei R$159 com o frete grátis, tá? Olha, achei muito boa. Ela não é... eu não sei se é chapa 0,75, vou até medir ali com o paquímetro depois, mas eu acho que essa chapa é 0,9, eu acho. Porque ela parece ser bem mais grossa do que... bem mais firme do que aquelas outras chapas que eu comprei, as caixas de ar externa, por exemplo, tá? Ele é da marca... aqui não tem, eu acho que ela é da marca São Jorge ou São João. Alguma coisa assim, tá? Não tenho certeza, não veio nota. Aqui, ó, é São Jorge, ó, pra quem quiser saber o que você comprar. Ó, assoalho, gol, saveiro, lado esquerdo. Tá, foi... eu vou confessar pra vocês, eu quando compro coisa na internet, eu vou lá e ordeno pelo menor preço. Esse aqui era o mais barato com o frete grátis, por isso que eu comprei. E, aparentemente, parece ser uma peça muito boa. Ela é estampada, padrão, né? Mas ela parece ser muito boa, parece ser de qualidade. Eu vou só ali agora, vamos ali junto no Voyage olhar se aqui essa parte tá podre pra cima. Porque se tiver, vou ter que fazer remendo, coisa que eu não queria fazer. Mas, assim, pelo menos tá aqui. Mais uma conquista pro projeto. E, cara, quando instalar isso aqui, vai ficar outro carro, hein? Vai mudar bastante. Vamos ali no Voyage agora, dar uma olhada. Pois é, ó, como eu suspeitava, eu acho que ele vem só até ali assim, ó. Então vai faltar toda essa parte ali, ó. Deve ser mais ou menos, o quê? Uns 15 centímetros ali, ó. Uns 15 por... uns 15 por 20, talvez. Então tá faltando toda essa parte aqui que eu tô mostrando com o dedo, ó. Ali eu vou ter que fazer uma remenda na mão, infelizmente. Porque eu não queria, eu queria largar aquela peça inteira aqui, né? Pra quem não chegou agora no canal, não sabe, olha aqui, ó. Tá todo podre esse... Esse assoalho aqui nas laterais tava tudo podre. Essa parte do meio aqui até que não tá ruim, mas... Aqui tá podre, ali pra trás tá com... tá com vários podres. Então eu achei melhor trocar o assoalho inteiro do que ficar fazendo um monte de remenda. Porque ia ter que remendar um monte de coisa. Ali na frente também não aparece, mas tá podrinho também. Então desse lado aqui eu achei melhor trocar ele inteiro. Já naquele lado deu pra aproveitar aqui, tá? Tem o vídeo que eu fiz o remendo dele, eu vou botar aqui em cima. E aquele lado da frente tem que trocar. É que aqui agora eu isolei pra pintar. Mas esse lado ali tem que trocar ele inteiro porque ele tá muito podre também. Ali no caso eu vou trocar só parcial, né? Mas é isso aí, ó, cara. Agora no próximo vídeo eu vou ver se eu já consigo começar a fazer a troca. Estudar como é que eu vou fazer pra trocar. Nunca eu troquei um assoalho de quadrado na vida. Vou até olhar uns vídeos aí pra pegar umas ideias. Quem inclusive já trocou, quiser comentar pra dar algumas dicas, fica à vontade. E ah! Me ajuda aí, galera. Comenta aí o que vocês acham. Será que eu falo pra minha mulher que eu ganhei esse assoalho de vocês? Eu acho que é uma boa desculpa, hein? Vou dizer que algum inscrito aí, bom samaritano, ficou com pena do projeto aqui e me mandou o assoalho de presente. Eu acho que de repente ela cai nessa, hein? O que vocês acham? Comenta aí. Então é isso aí, galera. Só compartilhar com vocês mais essa conquista aqui pro Projeto Voyage. E vai ser... Putz, isso aqui é uma baita, uma conquista. Faz muito, muito tempo que eu tava querendo comprar esse assoalho. Porque vai mudar bastante o carro. Pena que eu não consegui comprar o do lado de lá também. Eu não comprei porque tava muito caro. Pra vocês terem ideia, o mais barato que eu achei tava a 110 reais, mais 50 de frete. Ou seja, o mesmo preço daquele ali inteiro, só que a peça parcial. Então eu vou seguir procurando, eu vou ver se aqui na minha cidade não tem as autopeças. Se não tiver, eu tô pensando em comprar um igual àquele inteiro, por lado de lá. Porém, recortar só a parte da frente. Ou talvez, de repente, me dá louco e eu troco ele inteiro também. Não sei. Vamos ver. Mas fiquem ligados aí, continuem acompanhando o Projeto Voyage. Se você tá vendo esse vídeo e não tá inscrito, clica no botão, se inscreve. Ativa a notificação e lá pra não perder os próximos vídeos. E não esquece de clicar no gostei também. Essa é uma foto de você ajudar o canal aqui a continuar com os vídeos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!